Fala pessoal, beleza? Estou de volta com mais um vídeo do jogo Fishing Planet, novamente aí com mais um vídeo de missões, mais um vídeo de missão de monstro, dessa vez é no mapa do Rio Selenge, é Rio Selenge Rato dos Lameiros, a gente tem que cumprir aí algumas tarefas, né, que é no caso aí, é capturar 5 peixes cinza-ásticos maior que 3kg, né, acredito que é único, e alguns ratos mortos, encontrados aí no mapa, né, a gente tem que achar na margem do Rio, bom, então vamos começar, bora lá, bom, vou começar aqui pessoal, nesse spot, tá, é, eu vou aqui pro, opa, o que que é isso aqui, vamos ver, já encontramos alguma coisa aqui, ó, já pegamos aí o primeiro rato, né, então, tá aí, bom, vamos ver se a gente acha aqui alguma coisa aqui na beira aqui do, aqui do Rio, né, vamos ver se a gente acha algum outro rato aí, enquanto isso eu vou, eu vou caminhar até lá o spot lá do, do peixe cinza, né, então, bora lá, então, vão indo aí, e eu mostro pra vocês aí as capturas, tá? Bom, beleza pessoal, então, eu vou fazer aqui a primeira captura nesse local, tá, e depois a gente muda de spot aí, vamos tentar fazer um revezamento aí entre 3 spots, então, bora lá. Capturado aí pessoal, o primeiro peixe cinza ártico, né, o único, é claro, é, mudei o horário pras 15 horas aqui no clima que eu tô jogando, tá, depois eu mostro pra vocês aí direitinho, então, vamos mudar aqui de spot, eu vou vir pra cá só pra gente não poder andar de volta, né, então, a gente vai tentar fazer a captura aqui nesse outro local, tá, bora lá então. Bom, então, capturamos mais um, só vou mostrar aqui pra vocês aqui, o local da captura, tá, então, tá aí o local desse único, e o outro foi andando por aqui, tá pessoal, onde vocês viram aí, né, no comecinho do vídeo, a gente vem seguindo o caminho, né, é, até ali pra baixo, ó, para aqui mais ou menos e faz o arremesso aqui, então, tá aqui também a outra boia, beleza? Então, as duas estão aí, a gente vai fazer esse revezamento, e agora vou tentar em outro local. Bom, a gente vai tentar aqui agora, bora nessa aí, vamos tentar aqui e bora lá que eu já mostro pra vocês aí a captura. Bom, capturamos aí o terceiro peixe cinza ártico, tá, é, eu vim pra cá, tá pessoal, mudei, eu tava ali naquele lado, eu andei um pouquinho pra cá, ó, e joguei ali à frente, tá, só vou mostrar aqui no GPS, eu vou adicionar essa boia, então, tá aí a referência aí, beleza, só pra vocês terem uma noção, vou fazer uma alteração aqui da boia, aí eu já volto. Beleza, então tá aí pessoal, a boia, é, vou só fazer aqui o arremesso, só pra vocês tomarem uma ideia, mais ou menos aqui a distância, né, que eu, que eu arremessei e vim trabalhando aqui desse lado, tá, então é só vir no, no walking aí, né, com rato, pode ser na isco walker também, né, e manda bala, tá, é, só pra avisar aí, né, eu tentei fazer o arremesso um pouquinho pra lá, tá, vou mostrar aqui no, ó, essa boia, né, que eu capturei agora esse peixe, tem outra boia aqui também, ó, acabei pegando do Lenoc, aí, mas tem essa outra boia também do cinza ártico único, tá, mas eu preferi aqui, pessoal, porque eu acabei tomando uma canseira aí do Lenoc, acabei pegando aqui um único, né, então, perdi um tempinho na captura desse peixe, né, e agora a gente vai aí, revezar pro próximo, tá, mesma coisa, eu vou andar até aquele primeiro spot que a gente capturou, e eu vou avançar o horário lá, beleza, então, bora lá e eu já volto aí. Beleza, tá, mais um peixe aí, cinza ártico, capturado, mudei aqui pras 19 horas, né, igual eu falei, então a gente deu sequência aí um pouquinho mais tarde, e agora a gente vai voltar pro outro spot lá, pessoal, só vou fazer aqui a alteração rápida novamente, ó, venho pra cá de volta, né, pra não ter que andar tudo de novo, e vou tentar finalizar aqui, né, vambora ali nesse local onde eu consegui da outra vez, ó, bem aqui, beleza, então, bora lá então e vamos ver que a gente consegue, se não der, a gente vai lá pro terceiro spot, tá, mas eu acredito que vai dar certo sim, bora lá. Pronto, então a primeira tarefa concluída aí, mais um peixe cinza ártico único capturado, né, agora só vou mostrar aqui pra vocês, né, o clima, tá, pessoal, iniciei nesse clima aqui, essa atividade, então foi às 15 horas e depois aí alterei pras 19 horas pra gente fazer essa rotação, então fazendo um arremesso aqui e a gente finalizou, tá, é, bom, então agora a gente vai tentar aí cumprir a outra tarefa, que é dos ratinhos, né, vou dar uma caçada por aí, tá, pessoal, não sei, eu consegui o primeiro aqui, né, vou tentar ver o que que eu acho por aí, então vou tentar dar uma rodada por aí na margem, né, vamos ver onde tem e a gente vai mostrando pra vocês aí a captura desses ratinhos, tá, vou fazer o corte pra ficar legal também pro vídeo não ficar tão grande, bora lá. Opa, achamos mais um aqui, tá, pessoal, então bora levar esse ratinho, mais um capturado aqui nesse local, tá, então eu vou mostrando pra vocês aí no detalhe depois, tá. Opa, mais um aqui, ó, beleza, cadê o danado desse ratinho que eu não vejo? Ah, tá bem ali, ó, então beleza, mais um rato aí, morto, capturado, tá, então eu tô bem aqui nesse local, mas depois eu mostro aí onde eu consegui, tá, então esse aqui é o terceiro, e bora lá. Tá aí, mais um rato, beleza, vamos pegar ele aqui, também escondido esse rato, Ah, tá ali, ó, debaixo da árvore ali, beleza, mais um, então parece que é próximo a esses troncos aí, né, essas árvores tudo caídas, vou tentar andar por aqui pra gente finalizar aí o último, bora lá. Ô, tá aí o danado aí, ó, o último ratinho capturado, então, beleza, vamos levar aqui, então tá aí, pessoal, finalizado, né, capturamos aí a walker de rato dos lameiros, 56 gramas, anzol 7 barra 0, é só levar na mochila, tá aí, missão cumprida, né, então a primeira etapa aí a gente conseguiu, tem recompensa aí da walker de rato, né, então vou mostrar aqui pra vocês onde eu consegui cada um, tá, pra ficar mais fácil. Bom, então, é, o primeiro aí, pessoal, só mostrar aqui no detalhe, né, eu vou voltar aqui, a gente conseguiu aqui, né, de vocês viram bem no comecinho aí, por acaso, achamos já esse aqui, depois o outro, né, foi bem aqui, ó, ali na frente, ali naquela ilha, tá, ó, o outro foi bem nessa ilha aqui, a gente conseguiu achar, né, mais um, teve esse aqui do lado aqui, né, esse barco todo quebrado, também aqui, e o outro ali na frente, né, então naquelas outras, aquele outro local ali na frente, ó, bem lá na frente, tá, a gente parou o barco, conseguiu ali próximo ao tronco caído, que não dá pra ver daqui, e o outro foi bem ali, ó, tá, então, beleza, tá aí os ratinhos capturados, aí, ó, beleza, nesse local aí, aqui, e o outro ali embaixo. Mais uma missão agora aí, pessoal, agora pra gente capturar aí o monstro, né, então, agora é Rio Selenje Kandos Times, então é o monstro dos times aí, né, o maior peixe, tá, então a gente tem que capturar ele aí, pessoal, à noite, tá, somente à noite, ele não gosta do clima ensolarado, colocar aqui a isca do rato Walker lá, né, que a gente acabou de pegar, tá, e a gente já vai pra lá. Bom, pessoal, tava tentando já aqui capturar o peixe monstro aí, né, então, pra vocês terem uma ideia, né, aqui tá aí os cinco peixes únicos, né, o cinza ático, tá, bateu até o Lenoc, bateu alguns times aqui também, né, é três de troféu, eu tentei nos spots aí do time, né, mas só bateu o troféu, não bateu o monstro, tá, e eu tô nesse clima aqui que eu vou fazer, eu vou tentar avançar pra próxima noite aqui, ver se a gente consegue o melhor resultado, tá, eu tô aqui nesse spot, né, é, tentando capturar, que é esse aqui em cima, né, que vocês, é, tem aí o vídeo do eu capturando o único dele, foi o meu primeiro time único capturado, tá, fiz algumas tentativas aqui, não bateu lá o grandão, seria, na verdade, um time único, né, mas só que é modificado aí, ele vira um monstro, tá, então, só bateu o troféu aí nos três spots, tá, é, não saiu o, no caso aí, o monstro, tá, é, eu também tirei o líder, tava com medo de perder essa, essa isca, né, pra não ter que refazer de novo a missão do cinza ático, né, mas eu acabei tirando ali o líder e vamos ser líder mesmo, mas eu acho que o peixe não estoura, né, fiquei com medo de estourar, né, não conheço o monstro, vai que estourava e se dava mal, então, bora lá, eu vou tentar aqui mudar aí pro próximo clima, né, tá, como acabar aqui, eu vou ver se eu consigo aqui, mesma coisa, eu vou tentar mais uma vez aí as mesmas rotações, né, vamos ver se a gente consegue, eu já mostro pra vocês onde conseguir, mostro direitinho o local aí, bora lá então. Peguei. Peguei. Bom, tá aí pessoal, capturado o peixe can dos times, o maior peixe dos times aí, né, seria mais ou menos essa ideia dos monstros, demorei demais pra capturar o peixe aí, rodei bastante esporte, igual falei, tava batendo mais troféu aí do que, esse seria o único, né, então eles transformaram o único aí no monstro, e demorei demais na missão do monstro, né, agora a missão anterior, né, que é a da tarefa lá do peixe ártico e também dos ratos, até que não demorei tanto, né, foi no máximo lá talvez uma hora, agora esse aqui fiquei bastante tempo, bom, mas tá aí, consegui aí a captura dele, né, tá aí o monstro, deixa eu só me posicionar aqui, legal pra gente tirar uma foto desse peixe que deu um trabalho aí, né, tá aí, beleza, capturado aí o peixão, agora eu vou mostrar pra vocês a boia, tá aí a missão cumprida, né, bom XP, né, também um dinheiro bom, tá aí o troféuzinho do monstro, beleza, então pessoal, vamos adicionar aqui a boia, tá aí a coordenada da boia, desse monstro, tá, essa boia aqui pessoal, juntamente aqui, tem a boia aqui do Lúcio Europeu Único, então eu tive que voltar e colocar o líder, né, no meu equipamento, vou só fazer um review aqui dos equipamentos, tive que colocar um líder aí, medo aí de repente o Lúcio acabar estourando aí, né, a isca aí, a gente perder, na verdade a linha, a gente perder a isca e ter que fazer tudo de novo, tá, já com o peixe ártico lá, né, que eu fiz a captura, utilizei esse equipamento aqui também, equipamento bem leve aí, só pra vocês terem uma ideia, tá, que é a Tora 290, beleza, então tá aí, mais uma, mais uma missão cumprida, então eu tive que voltar, né, a esse spot do barco aqui, pegar o barco, parar por aqui e tentar, né, eu tentei por aqui, onde vocês sabem que é um spot aí, do timing, né, tem também aqui nesse local também, né, que pode tentar, e nesse outro local aqui também, que eu tentei, ó, onde bati aí o timing único, tá, tentei nesses três spots, igual daquela vez lá, só batia troféu, troféu, até que enfim, ver o único, é mostrar pra vocês também aqui, o cesto de pesca, né, igual eu falei, ó, bateu o lúcio europeu único, né, bateu alguns ainda de troféu, e eu tava desistindo desse spot, até que, por sorte aí, bateu o único dele, o único não, né, seria o monstro, né, considerado como se fosse o único, igual eu falei. Bom, então é isso aí pessoal, quero agradecer vocês aí, pela visualização, espero que vocês deixem um like aí, pra poder fortalecer o canal, a gente se vê numa próxima missão aí, tá, e quero agradecer também o amigo aí, Sam Fisher, né, que avisou aí sobre essa missão, que tá aí sendo liberada, que tava liberada, né, e a gente conseguiu concluir. Então, valeu, e até a próxima. Abraço, pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí